E chegamos em Belo Horizonte Já estamos perdidos em Belo Horizonte Perdido Se não é o Google para tirar nós daqui A Ciclifreira A Ciclifreira A Ciclifreira A Ciclifreira Música O outro preto Ouro preto é uma igreja bem bonitinha Chegamos aqui na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte Bem conservadinha Tem dois mineirinhos ali Carpindo a borda E limpando ali Tá limpando, vai botando na canoa Essa vai ficar limpinha O lado de lá já fizeram tudo Mineiro levou a leste ali pra pastar Tá mandando ver na grama ali Quase que cai A leste na Lagoa da Pampulha Tomando água Eu acabei de dar água pra ela Vai nadar também, é? Vai não Nadar não pode Que coisa Tem coisa de cimento aqui? É, mais um degrau A lagoa tá toda sequinha em volta E vai longe Acho que eu não vou descobrir até onde ela vai não Eu sei que é longe Fim-是啊 Éje das mesmo Fim-ورa Fim- anak E aí está Belo Horizonte O trânsito aqui é igualzinho em São Paulo Aquele prédio ali é diferente É maior que os outros e tem muito verde Novamente aqui em Belo Horizonte No mercado central Vamos ver se eu compro umas mexericas por ali E um queijo Embalagens Começou os queijos Aqui ó As cachaça As ervas Queijos e doces As cimenta Quatro lacos lindos Pobre Mil e uma canequinhas Pequena pedrinha na Praça da Liberdade Em Belo Horizonte Quatro Ali ao fundo Uma biblioteca pública Que é o Museu das Minas e do Metal Antigamente era a Secretaria da Educação Está escrito lá em cima Está escrito lá em cima Vamos ver o outro ali Esse é o Memorial Minas Gerais Vale Deve ser da Vale do Rio Doce Muito show É a Praça da Liberdade É a Praça da Liberdade E ao fundo E ao fundo o Coreto E ao fundo o Coreto Esse aqui é o Centro Cultural Banco do Brasil O outro está ali do lado Ali tem mais dois casarões E aqui no centro tem outro Não sei o que é Que não tem nada escrito Se alguém souber aí Bota nos comentários Pode ser a sede do governo E aqui termina a praça Depois de passar o dia em Belo Horizonte Agora conseguimos chegar aqui na rodovia Bora pra estrada de novo Achar um canto pra dormir E amanhã Seguimos viagem E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã